E pra trazer dicas de moda pra você que curte uma festa, quer estar bem elegante, que tal, hein? Nós estamos aqui na Drap, eu tenho a honra de conversar com a consultora de moda e blogueira de moda, Thalita Garcia. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Kédia. Obrigada pelo convite. Que tá linda a vestida de drape, né? Ó, roupa é drape. Eu também sou drape. Bom, a gente convidou duas pessoas maravilhosas, como a gente fez na outra semana, que faz parte do nosso grupo Pessoas da Sociedade Goiana, né? Que a gente gostou da semana passada, ficou bacana aquela matéria que a gente fez, né? As mulheres arrasaram. As mulheres arrasaram. Eu vou chamar de novo a primeira, que é a nossa empresária de eventos, a cerimonialista, Beatriz Godoy. Entra. Beatriz, obrigada pela sua participação, que tá com um vestido muito bonito, que é pra festa, né? Lindo, lindo. Vestido de renda, com fundo neon. O neon tá muito em alta, eu acho que a gente já falou isso em edições passadas. Mas o neon tá com tudo e vai continuar também, né? E muito prático também, né? É um vestido que você pode aproveitar em várias ocasiões, porque ele não é aquele tão longo, né? É, o comprimento dele é um comprimento legal, que também favorece o biotipo dela. Ela pode até aproveitar pra eventos que ela trabalha, no caso, como ela é cerimonialista também, dá até pra aproveitar, não pode? Pode usar sim, como cerimonialista. É um vestido que tem um comprimento legal, não é muito decotado, então acho que não tem porquê, né? A cor dele é legal, tem o neon, mas não é exagerado. Muito linda a peça, né? Obrigada, Beatriz, pela sua participação conosco. Nossa brilhante empresária tá aqui participando. Quero chamar agora a publicitária Flávia Muriele, que tá participando também, com um vestido lindíssimo. Flavinha, obrigada pela sua participação. Esse vestido é um azul. A cor do vestido já é um azul que é muito bonito. Destacou nela que é uma mulher alta, bonita, morena. O vestido que já favorece o tipo de corpo dela, que ela tem um corpo que é um 8, né? Cintura fina, quadril mais largo, ombros um pouquinho mais largos. O vestido tem um detalhe de transparência. Na barra. Na barra, que tá super em alta. Que é uma transparência discreta, mas que fez toda a diferença no look, no vestido. E é de um ombro só, que tem alguns detalhes cortados a laser, muito bonito mesmo. Dá uma viradinha pro pessoal de casa ver. Muito lindo, olha, charmosíssimo em qualquer festa, né? Você vai pra casamento. Tá pronto pra um casamento, formatura. Tá pronta. Lindíssima, realmente ficou muito bom mesmo. Flávia, obrigada pela sua participação. Agora a gente vai ver outros looks aqui no programa Em Foco. Vamos só dar uma olhada no que vai acontecer. Vamos lá. Continuando, nós estamos com dois modelos muito lindos, né? Vamos chamar então a Beatriz Godoy. Vem cá, Beatriz, que tá lindíssima, né? Linda, linda. Eu amei esse vestido. Vinho, né? Eu amei esse vestido. A cor dele é uma cor muito bonita. Eu particularmente adoro. Também a manga, que é uma manga Dior, é super diferente. Eu acho chique, eu acho clássico. Dá uma viradinha pra gente mostrar como que dá o charme da manga Dior num evento. Olha que lindo como fica. Eu acho chique, eu acho clássico. Tem muita gente que fica pensando, não, é uma coisa mais senhora. Não, mas eu acho clássico. Eu acho que não fica senhora do jeito que as pessoas imaginam. Imagina. Que ficou muito bonito. Ficou bem acinturado nela, né? Ficou bem legal. Ficou muito bonita. E até porque ela sendo loira, destacou a cor também, né? A cor se destaca na pele dela e a gola Dior deu um charme a mais. Ficou muito bonito, né, Beatriz? Parabéns. Lindíssima. Bom, agora a gente chama Flávia Muriele, que entra também com um vestido lindíssimo. Esse vestido da Flávia é um escândalo. Ele é todo de brilho, mas não é aquela coisa assim, muito exagerada, mas chama atenção, né? É, é verdade. A cor é bonita. Tem um detalhe de um ombro aqui que a gente percebe que é tipo um metal, né? Em prata, muito lindo. Muito lindo. A manga é uma manga diferente, né, Flávia? Mostra aí. Olha que linda. Um charme maravilhoso. Eu amei esse vestido. Achei que valorizou demais a Flávia. Ficou lindo, né? Dá uma giradinha para as mulheres de casa dar só uma olhada. A gente percebe que tem um plissado na lateral que valoriza a silhueta, não é isso? Não, e a fenda também. A fenda deixou o vestido ainda mais chique. Esse vestido tem vários pontos, assim, que transformaram ele no meu vestido preferido desse programa. Dessa edição. Dessa edição. Muito lindo, Flávia Muriel. Obrigada pela sua participação. Bom, eu quero agradecer também a Thalita. Thalita que tem um blog, né, Thalita? Qual que é o seu blog? Esse é o blog da Thalita. ThalitaGarcia.com.br. Lá tem várias dicas de moda, de dicas de cabelo, de beleza, looks, tudo. Bacana. Quem quiser saber maiores informações, é só entrar no blog. Bom, e eu quero também lembrar vocês e agradecer a equipe da Drap, que está sempre nos ajudando a fazer essa matéria de moda que está aí para vocês. E avisar do endereço. Quer saber do endereço onde nós estamos? Avenida T2, uma quadra abaixo da T9, no setor Bueno. Tem também o site www.drap.com.br. Gostaram dos looks? Bom, agora é só arrasar. Aproveita, mulherada.